Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do Marinheiro da Estrada. Desejo a todos vocês uma boa estadia e uma boa viagem a bordo da Muriçoca do Marinheiro. Vem comigo, vem, vem passear com o Marinheiro. Pessoal, mais uma, mais uma viagem, mais um contrato. Todo mundo quer saber qual o destino agora? O destino agora é a cidade de Campos dos Oitacazes, Rio de Janeiro. Agora nós vamos para Campos dos Oitacazes, Rio de Janeiro. É uma parceria da transportadora Hunter TP. Em G, com R e a Muriçoca do Marinheiro da Estrada. Por intermédio do nosso amigo Palhanos, lá do Posto Ladar. É isso aí, gente. Mais uma viagem, mais um contrato. Mais um contrato para ser liquidado. E levando vocês para passear junto com a Muriçoca do Marinheiro da Estrada. Vamos aproveitar, gente. Vamos fazer uns 10 KM? Vamos? Aí, ó. KM 154. KM 154 da BR-101. Hoje, pessoal, dia 13 de julho de 2019, sábado, já é aproximadamente 8 horas e 6 minutos. 8 horas e 6 minutos e nós estamos aqui próximo à cidade, passando agora pela cidade de Itapema, Santa Catarina. É Itapema, Santa Catarina, gente. Pessoal, aproveitar esse vídeo aqui para mandar um... Primeiro, eu vou mandar um abraço aí que eu vou na casa, vou na cidade do meu amigo aí. Tem inscrito no canal que mora lá em Campos dos Oitacazes. Neilton Mendonça. Quem que é? Neilton Mendonça. É o Neilton Mendonça. Ô, Neilton Mendonça, estamos indo aí para a sua cidade. Quem mais será que mora lá em Campos dos Oitacazes, hein? Deixa aí seu comentário. Se você mora em Campos dos Oitacazes, Rio de Janeiro, deixa seu comentário aí. Nós estamos indo para a sua cidade. Pessoal, vou aproveitar esse vídeo aqui para mandar uma resposta a dois inscritos do canal, né? Que me fizeram uma pergunta já há alguns dias e eu fiquei de responder essa pergunta no vídeo. Enquanto a Leila vai mostrando aí a cidade, aí vai mostrando tudo o que a gente passa, as belezas aí das estradas. Então, eu vou mandar uma resposta para quem quer, Leila. É o Jolenberg Soares, de Carapicuíba, São Paulo e a Gisele Santos, de Contagem, Minas Gerais. É o Jolenberg Soares, de Carapicuíba, São Paulo e a... Gisele Santos. E a Gisele Santos, de Contagem. Gente, esses dois inscritos do canal, eles acessaram o vídeo do Marinhão da Estrada e deixaram uma pergunta lá nos comentários. A Gisele quer saber como é que funciona esse negócio de chapa. O que é o chapa? Para que serve o chapa? E quem que paga o chapa? E o Jolenberg também quer saber sobre o chapa. Quem que paga, se é o dono da carga ou se é o motorista que tira do bolso dele. Então, eles querem saber sobre o chapa. Eu vou dizer para vocês, o Jolenberg e Gisele, Eu vou dizer para vocês o seguinte, o chapa, Gisele, é uma pessoa que fica nas cidades, tá? Normalmente, com a pessoa que está, às vezes, muito tempo já trabalhando no chapa. Às vezes, a pessoa saiu do emprego, perdeu o emprego e resolveu trabalhar de chapa. É uma função, é um trabalho informal, não é um trabalho com carteira registrada, não é um trabalho legalizado. Legalizado ele é, mas ele é um trabalho informal. Então, o que que acontece? Normalmente, quem trabalha de chapa, a maioria das vezes, é uma pessoa que conhece bem a cidade. Tem profundo conhecimento sobre os locais de entrega da cidade. E eles ficam, geralmente, bem na entrada das cidades ou próximo a elas, tá? E cada vez que a gente passa e a gente vai chegando na cidade, eles dão sinal para a gente, se dizendo, se mostrando que são chapas, né? E o objetivo deles, é levar a gente até o local da entrega e também ajudar na descarga do veículo, né? Tem muitos chapas que fazem só o serviço de leva. O serviço de leva, que eu digo, é só para levar o motorista até o local da descarga. Porque, como nós andamos com caminhões com as dimensões, normalmente, muito exageradas, que é o caso da minha Moriçoca, que ela tem quase 14 metros de comprimento, ela tem quase 4 metros e 50 de altura, né? Então, ela não é qualquer lugar dentro da cidade que a gente pode trafegar. Porque, normalmente, ele tem que tomar cuidado com os viadutos que a gente passa por baixo, com passarelas, com ruas que têm fios baixos, para não pegar. E tem muitas pessoas também, muitos motoristas, entram carretas, caminhões com dimensões maiores, Eles também, muitas vezes, utilizam o trabalho do chapa quando eles não conhecem a cidade. O chapa, gente, quando a gente contrata ele, muitas vezes, o valor do chapa já está em uso no frete. Muitas vezes, quando você contrata o frete, Uma das principais perguntas que você faz quando você vai contratar o frete, E já fica aí uma dica para quem for querer pegar a estrada. Sempre, sempre que você for contratar o frete, Uma das principais perguntas que você faz com a pessoa, que você está contratando esse frete, É como vai se dar a descarga. Se o frete é livre de carga e descarga, Ou se tem que pagar o chapa. Muitas vezes, gente, o frete é livre de carga e descarga. Mas, você tem que levar o chapa. Você leva o chapa, Mas, quem está te contratando que vai pagar. E muitas vezes, o frete é livre de carga e descarga, E você não precisa levar o chapa. Porque, no local onde você vai descarregar, Já tem o pessoal preparado, O pessoal já treinado para fazer essa descarga. E daí, a própria transportadora que te contratou, Que paga. E muitas vezes, gente, O frete é por conta do caminhoneiro. Então, você veja que a descarga, desculpa, É por conta do motorista. Então, vocês vejam muito bem. Prestem bem atenção. Para ver se o frete é livre de carga e descarga, Ou a responsabilidade da descarga, É por tua conta. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. Porque, às vezes, a pessoa anuncia um frete, E, às vezes, o preço do frete já é um preço baixo. E, muitas vezes, você ainda tem que pagar o chapa, Porque você não perguntou anteriormente. Então, daí, Quando você contrata um frete, Se você acha que o preço é muito baixo, E você ainda tem que pagar o chapa, Cai fora. Cai fora. Porque, Olha aí que praia bonitinha aí, ó. Cai fora, Porque senão não vai te sobrar muita coisa no frete. Então, gente, O chapa, A função do chapa, É praticamente essa, tá? Ele vai te levar até o local da descarga, Muitos chapas, A maioria, Conhecem a cidade toda. Conhece, muitas vezes, Muitos locais. Eles, Ali, O chapas em São Paulo, Ali, A maioria andam com o mapa, Andam com o guia, Guia das ruas de São Paulo. Porque, Às vezes, Eles não sabem exatamente a rua que você vai. Mas, Eles sabem te levar exatamente até o bairro que você vai. Aí, Chega lá no bairro, Através do guia, Do guia, Do guia, De ruas, Ele localiza a rua que você vai fazer emprego. Tá, gente? Mas, O bom chapa é aquele que já sabe de tudo. Tem vários tipos de chapa. Então, É sempre bom você ficar esperto, tá? Com chapas. Por não ser uma profissão regulamentada, Por não ser uma pessoa, É, Que tem uma profissão regulamentada e registrada. Então, A gente tem que estar sempre, Sempre esperto com chapas. Mas, Tem muita gente boa aí. Tá? Tem muito chapa bom, Tem muito chapa profissional, Que trabalha com responsabilidade, Que leva, Que te leva com responsabilidade até o local, Que te trata realmente muito bem. Tá ok, gente? Então, Espero que tenha respondido, A pergunta aí dos dois. Eu vou deixar, A Gisele fez outra pergunta, Que eu vou deixar pra outro vídeo, Tá, Gisele? Em outro vídeo, A Leila vai te responder, A outra pergunta que você fez pra ela. Aguarde. Senão vai ficar muito louco. Senão o vídeo vai ficar muito espenso, Então, A gente vai deixar por aqui. E vamos ver quem é o inscrito, Que vai andar mais, Vai assistir mais vídeos de 10KM, Com Maria da Estrada. Saúde. Então, Vem com a gente, Vem. Passando sobre o túnel, Sobre o Morro dos Boi, Morro dos Boi, Que faz a divisa, Dos municípios, De, Faz a divisa, Dos municípios, De, De, De Itapema, E, Balneário, Cambuio. Vem com a gente, Vem. Pessoal, Vamos aproveitar esse vídeo, Pra mandar um abraço, Aquela galera, Aquela, Pessoal, Que sempre tá ligado no canal, Sempre tá deixando o seu comentário, E sempre tá compartilhando, E assistindo os nossos vídeos, Mandar um abraço, Pra aquele pessoal, Quem que é o pessoal, Que tá aí na vez, Leila, Pra gente mandar aquele abraço, Caloroso, Do marinheiro da estrada, Wilber Lima, De Patinga, Minas Gerais, É o Wilber Lima, Wilber Lima, De Patinga, Minas Gerais, Um grande abraço, Pra você, Meu amigo, Obrigado, Pra você estar sempre grudado, No canal, Do marinheiro da estrada, Será que você vai receber, O seu abraço, Nesse vídeo, Aguarde, Até o final, O Belio Vieira Mendes, De Belo Horizonte, Opa, Mais um mineiro, Lá de Belo Horizonte, Agora, É o Belio, O Belio Vieira Mendes, Grande abraço, Pra você, Meu querido, Obrigado, Por você estar aí, Ligado no nosso canal, E a toda a galera, De, Belo Horizonte, Aquele abraço, Felipe Ribeiro, De Almirante, Tamandaré, No Paraná, Opa, Agora ali perto, Perto da região, Onde o marinheiro, Sempre faz entrega, É o Felipe Ribeiro, Da cidade de, Almirante, Tamandaré, Paraná, Grande abraço, Pra você, Muito obrigado, Meu querido, Você está aí, Sempre deixando o seu comentário, E a toda a galera, De, Cidade de Almirante, Tamandaré, Do Paraná, Aquele abraço, Zezão Andrade, Desse Senhor do Bonfim, Bahia, Agora, Vamos lá, Para a Bahia, Lá, Para o Nordeste, É o Zezão Andrade, Muito obrigado, Amigo, Obrigado por vocês, Estarem ligados, No nosso canal, E a toda a galera, De, Senhor do Bonfim, Na Bahia, Aquele abraço, José da Penha, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Opa, É o José da Penha, Lá da cidade, Barra Mansa, Vamos passar, Pertinho da sua cidade, Agora, Nessa viagem, Grande abraço, Para você, Meu querido, E a todo o pessoal, Da cidade, De Barra Mansa, Rio de Janeiro, Aquele abraço, Ciro e Simone da Silva, De Pelotas, É o grande doce, É o gaúcho agora, Vamos lá, Para o extremo sul, Do país, É a cidade de Pelotas, É o Ciro e a Simone, Um grande abraço, Para você, Ciro e Simone, Abraço, Deloroso do Marinho da Estrada, Muito obrigado, Para você estar sempre curtindo, Os nossos vídeos, E a galera, De Pelotas, Rio Grande do Sul, Aquele abraço, Alexandre Marques, De Erval, Rio Grande do Sul, É, Mais um gaúcho, Da cidade de Erval, Agora, É o Alexandre Marques, Também ligado, Do canal do Marinho da Estrada, Também deixando, Sempre o seu comentário, Grande abraço, Para você, Querido, Muito obrigado, E a todo o pessoal, De Erval, Rio Grande do Sul, Aquele abraço, Outro gaúcho, Adriano Pires, De Montenegro, Rio Grande do Sul, Opa, É o Adriano Pires, Nós passamos, Na tua cidade, Adriano Pires, Um grande abraço, Para você, Meu querido, Muito obrigado, Por você estar aí, Ligado, Do canal do Marinho, E a toda a galera, De Montenegro, Rio Grande do Sul, Aquele abraço, Carlos Bastos, De São Paulo, Agora, Vamos para a capital, Paulista, É a terra da paz, Grande abraço, Para você, Carlos Bastos, Muito obrigado, Por você estar aí, Ligado no nosso canal, E a toda a galera, De São Paulo, Capital, Aquele abraço, Kildere Gabriel Carvalho, Grande abraço, Para você, Para você, E a toda a galera, De Saquarema, De Saquarema, Rio de Janeiro, Aquele abraço, Clécio Monteiro, O nosso amigo, Kiel, De São Paulo, Da Zona Leste, De Hermelindo Matarazzo, Opa, É o Kiel, É o Kiel, Grande abraço, Você Kiel, E deixando um recado aí, Gente, O Kiel, É, Tem um canal no Youtube, Também, Gente, É o Kiel Estadeiro, Tá, Eu vou deixar o canal dele, Aqui na descrição, Para vocês curtirem, E assistirem a vontade, Ele e as suas aventuras, Com cremosão, É o Kiel, Grande abraço, Kiel, Grande abraço, Tani, É, Um abraço, Porralzinho também, Para toda a família, Kiel Estadeiro, Meu querido, Grande abraço para você, Desejo a você, Muito sucesso, No meu canal, Que está, Deslanchando, E está, Subindo, O princípio de tantos inscritos, Parabéns Kiel, Parabéns pelo seu sucesso, Desejo muito mais sucesso, A você, Meu querido, Grande abraço, Quem mais? Por hoje é só? Já, Já acabou, Os 10KM, Já acabou os 10KM? Estavam 154, Agora está 132, Opa, Mais 10KM, Carimbado, Assinado e protocolado, Pelo marinheiro da estrada, O marinheiro da estrada, Promete, O marinheiro da estrada, É isso aí, Minha gente, Um grande abraço a vocês, Muito obrigado, Por vocês terem acompanhado, Mais um vídeo, Do marinheiro da estrada, Dizendo a vocês, Que vocês podem acompanhar, Também, Esse, O marinheiro da estrada, Através da sua página, No facebook, Ou, Da sua página, No instagram, Alguém? Acompanhe o marinheiro da estrada, Pelo facebook, E pelo instagram, Vou ficando por aqui, Desejando a todos, Um excelente final de semana, Grande abraço, A todos vocês, Fiquem com Deus, E que Deus, Os acompanhe, E que Deus,